Música Apoio Lourão do Anulure Singualu Fulangne, Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, selá-la-ocnara, nessã-chefe-estado. Ia quinta-semana, Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, declara para o público cata Apoio Lourão do Anulure Singualu Fulangne, selá-la-ocnara, nessã-chefe-estado, tam-ha-la-ocnara, campanha eleitoral. No Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, Maxey Assumignar, Presidente da República, Nian, tuir Constituição, RDTL. Apoio Lourão do Anulure Singualu Fulangne, Presidente da República, Nian, tuir Constituição, RDTL. Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, barajista e atribua o recurso, o eleitor reuncia o número sorteio Nen. Campanha baloram da Hulu, candidato Francisco Guterres Lolo, Nian, se a Hulu e a Região Administrativa Especial Ecusi Ambenu. Almedo dos Santos, benvindo semenis, zi amén.